Música Olá meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus Sanoa pra você mais um programa Evangelho celular Chegando na tua casa, chegando ao teu coração Nesta terça-feira de graça, nesta terça-feira de bênçãos 8 de agosto de 2023 Que temos hoje como santo do dia São Domingo de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores Agradecer a você que está junto conosco A todos os irmãos legionários que neste momento se unem conosco Para rezar, para agradecer a Deus E para pedir as bênçãos e as graças da nossa Mãe, Nossa Senhora das Graças Eu convido a você legionário, a você que está nos assistindo A rezar junto conosco e a todos os legionários Vamos abrir a sua terça-feira nas orações iniciais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que certificais a vossa igreja inteira Em todos os povos e nações Derramai por toda a extensão do mundo Os dons do Espírito Santo E realizai agora no coração dos fiéis As maravilhas que operastes No início da pregação do Evangelho Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Abri meus lábios, ó Senhor E a minha boca anunciará o vosso louvor Vindo ao Deus de meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eu convido agora você A pegar o seu texto Para rezar junto conosco Neste momento de graça Neste momento de bênçãos Apresentando nesta noite de hoje Todos os regionários do Brasil e do mundo inteiro Necessitados de oração Neste primeiro mistério Apresentando a nossa igreja Pedindo pela conversão dos pecadores Pela paz nas famílias Pelos jovens Pelos nossos idosos Todo o povo de Deus Neste momento necessitados de oração Necessitados muitas vezes Da cura física E neste primeiro mistério Contemplamos Agonia de Jesus No orto das oliveiras Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja peita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós e traz mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós e traz mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós e traz mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós e traz mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós e traz mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós e traz mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós e traz mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós e traz mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós e traz mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-me Livrai-me do fogo e do inferno Levar as almas todas para os céus E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa misericórdia E aumentai a nossa fé Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça Dá-nos a graça de ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça de ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça de ver Jesus E neste segundo mistério Eu quero apresentar Todas as famílias legionárias Os legionários que se encontram Em ferro e nos seus lares Muitos legionários que estão nos hospitais Apresentando Pela paz nas famílias Pela paz no mundo inteiro Por aquelas pessoas Que estão vivenciando o luto As famílias enlutadas Apresentando a nossa Santa e amada igreja E neste segundo mistério Contemplamos A flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoar-lhe e livrar-lhe do fogo do inferno levar as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé Nossa Senhora da Graça E nesse terceiro mistério queremos apresentar todos que nos recomendaram as orações no começo desse programa a você que nesse momento está rezando junto conosco rezando pelas suas intenções que você está escrevendo na inbox do vídeo deixando seu pedido de oração seu agradecimento nessa noite de hoje eu quero rezar por todos vocês que deixam suas mensagens na inbox do nosso vídeo estamos rezando por você meu irmão, minha irmã esse é o momento da graça é o momento da bênção rezando pela conversão dos pecadores em uma das aparições de Nossa Senhora ela pedia muito reze pela conversão dos pecadores então nesse terceiro mistério rezando pela conversão dos pecadores nesse terceiro mistério contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação mas livrai-nos de um mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça bendita sois vós entre as mulheres bendita sois vós entre as mulheres amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó meu Jesus, perdoai-lhe, levrai-lhe do fogo e do inferno, levar as almas todas para os céus, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia, e aumentai a nossa fé. Nossa Senhora da Graça, dai-nos a graça de ver Jesus. Nossa Senhora da Graça, dai-nos a graça de ver Jesus Nossa Senhora da Graça, dai-nos a graça de ver Jesus E neste quarto mistério, apresentando as suas intenções em particular Pedindo também pelos enfermos Pelas pessoas que se encontram internadas nos hospitais Muitas daquelas que se encontram em estado grave Muitas vezes entubadas, muitas vezes na UTI E rezando também pelos familiares que acompanham os enfermos nos hospitais Muitas vezes sentindo a dor grande de ver seu familiar ali Enfermo, limitado Mas tenha certeza disso Que Deus e Nossa Senhora está cuidando da vida de todos vocês Que se encontram limitados e limitadas no leito dos hospitais Pedir pela paz do mundo Pedir pela conversão dos jovens Pedir também pela nossa Santa Igreja Católica E nesse quarto mistério, contemplamos Jesus carregando a cruz até o Calvário Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé. Nossa Senhora da Graça, dai-nos a graça de ver Jesus. Nossa Senhora da Graça, dai-nos a graça de ver Jesus. E neste quinto mistério, apresentando todos os legionários necessitados de oração, rezar pela conversão dos pecadores, pedir também pela abertificação do nosso irmão, Frank Duf, o fundador da Legião de Maria, em especial, pedir pelo evento agora, que será realizado agora no dia 20 de agosto de 2023, mais um Expo Maria, um evento da Legião de Maria, aqui de escada no estado de Pernambuco, que faz todo ano este evento, mostrando vários os títulos de Nossa Senhora, um dia todo de oração do Santo Terço, de adoração a Jesus Eucarístico, é um dia diferente, é um dia tranquilo, é um dia de paz. E rezando já por esse evento que será realizado no dia 20 de agosto, começando às 6 horas da manhã, com a reza do Santo Terço, e também com a caminhada legionária, onde convida todo o povo de Deus, para ir para o santuário de Nossa Senhora da Escada, para assim rezar, conhecer vários títulos de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assina a terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-lhe, livrai-lhe do fogo e do inferno, levar as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé. Nossa Senhora da Graça, dai-nos a graça de ver Jesus. Nossa Senhora da Graça, dai-nos a graça de ver Jesus. Nossa Senhora da Graça, dai-nos a graça de ver Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradão, os degredados filhos de Eva, a vós gemendo e chorando desse vale de lágrimas, e após o advogado a nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvir, e depois desse desterno, mostrai-lhe o Jesus, bendita o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejam o digno das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, cujo Filho de Gênito, por sua vida, morte e ressurreição, nos obteve o prêmio da salvação eterna. Concedendo, nós, por pedimos que, meditando esse mistério do Sacratíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos o que contém e consigamos o que prometem. Primeiro Cristo, Senhor Nosso. Amém. Coração Sacratíssimo de Jesus, tem de piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. São Luís Maria de Montefó, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a todos os legionários e legionárias a rezar junto comigo a catena Legiones. Que é esta, que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, esse que agora gerações, hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santa é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demorçou o poder de seu braço, despeçou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu-se em nada os ricos. Acolheu já é o seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E agora vamos conhecer o santo do dia de hoje. Hoje, dia 8 de agosto de 2003, o santo do dia, São Domingos de Guzmão, fundador da Ordem dos Pregadores. Origens São Domingos nasceu em Caleruga, na Castela Velha, em 1170, Espanha. Pertesciam a uma família nobre, católica e rica. Seus pais eram Félix de Guzmão e Joana de Asa, e seus irmãos Antônio e Mandes. Sua família havia um tio sacerdote. Assim, a vontade de evangelizar já está presente desde a infância. O chamado Domingos dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta. Mas, aos 24 anos, o chamado a sacerdócio foi maior. E Domingos começou a fazer parte dos canônicos da Catedral de Osma. A pedido do bispo Diego, logo foi convidado para auxiliar o rei Afonso, nos trabalhos diplomáticos do seu governo, e também para representar a Santa Sé. Luta contra a heresia Durante a Idade Média, havia a heresia dos Albigêneses, ou Cátaros, no sul da França. O Papa Inocêncio III enviou Domingos e Dom Diego para enfrentar os Albigêneses e propagar o Evangelho. Porém, com a morte repetida de Diego, Domingos de Gusmão permaneceu sozinho na missão, fundador da Ordem dos Frados Predicadores. Em 1215, Domingos fundou uma ordem que oferecia uma nova proposta de evangelização cristã e vida apostólica. Em 22 de dezembro de 1217, o Papa Honório III emitiu a aprovação definitiva, dando-lhe o nome de Ordem dos Frados Predicadores. Eles foram conhecidos como homens sábios, pobres e áusteros. Páscoa São Domingo de Gusmão morreu em 6 de agosto de 1221, com 51 anos. São Domingo de Gusmão, no convento de Bolonha. Foi canonizado pelo Papa Gregório, que o havia conhecido pessoalmente, após 13 anos da sua morte. A oração a São Domingo de Gusmão, neste dia de hoje. São Domingo de Gusmão, Santo Mestre, Ajuda-me a sempre espalhar a verdade de Cristo, e lutar contra todo tipo de blasfêmia e descrença. Amém. São Domingo de Gusmão, rogai por nós. E agora vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 14, de 21 a 36. Mateus capítulo 14, de 21 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Depois que a multidão comer até saciasse, Jesus mandou que seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sóis. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem! Sou eu! Não tenhas medo! Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem, Pedro. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo, e começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca, prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar, reconheceram Jesus, espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes, e pediam que pudesse, ao menos, tocar a barra da sua veste. E todos que tocaram, ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Nessa noite de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a você que acompanha o nosso programa Evangelho do Seu Lar, o Evangelho de hoje de Mateus, capítulo 14, de 22 a 36, traz esse exemplo para nós. Jesus, onde Jesus mandou os seus discípulos entrar na barca, e seguir-se à frente, para o outro lado do mar. E Jesus subiu ao monte para orar a sóis. Veja, Jesus prepara os seus discípulos para chegar lá em Genezaré. Onde eles iam lá, evangelizar, e visitar os doentes. E Jesus, com certeza, ia junto com eles, para curar, para libertar, todos que estavam ali enfermos naquele lugar. Então, quando ele despediu alguns discípulos, e os discípulos entraram naquela barca, e lá, pelas três horas da manhã, eles começaram a sentir medo, porque de uma hora para a outra, começou ventos fortes, as águas começaram a ficar bem agitadas, as ondas começaram a balançar o barco, e começaram a sentir medo. Mas não sabia que esse, era o teste de fé, para ver a fé de cada um deles. E Jesus, sabendo de tudo que ele estava orando, sabia que ia acontecer isso. Ele quis lançar os seus discípulos, para que se fortalecessem, para que buscassem ter confiança na palavra, a não temer as dificuldades da vida. Pois sabemos, no nosso dia de hoje, quanto é difícil, evangelização, fazer alguma coisa que a gente quer fazer, trabalhar, andar de bicicleta, tantas coisas. E, na palavra de hoje mostra, os discípulos tiveram medo, Jesus lançou eles ao mar, para ir evangelizar. E com certeza, ele ia estar lá com eles, mas ele foi orar, foi, estar junto com o pai, em oração, lá no mundo. Então, às três horas da manhã, Jesus se apresentou até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos viram, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Para a nossa realidade de hoje, se imagina, cada um de nós, a gente for direcionado a navegar em alto mar, durante a noite, durante a madrugada, e de uma hora para a outra, a gente vê aquele barco, ou vê uma pessoa se aproximando, a nossa fragilidade humana vai dizer o quê? Quem será? Será que é algo? Alguma pessoa que vai fazer mal a gente? Tem esse questionamento, mas não! Eles tiveram também medo, porque deixaram o lado humano falar mais alto, porque Jesus, ele estava ali vindo, andando, e eles ainda tiveram medo. Aí Jesus vê que eles estavam limitados na fé, porque tiveram medo. Jesus sempre apareceu aos discípulos, e muitas vezes, eles ficavam com medo, achando que era alguma outra coisa, achando que era um fantasma, mas não, era o próprio Cristo, que estava ali, em alto mar, para mostrar o seu poder, e a sua glória, entre o céu, e a terra. Então, eles tiveram medo, de assim, Pedro disse, se tu és, se tu és o Senhor, manda-me até o encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem Pedro, e Pedro começou a andar sobre as águas, a pés enxutos, uma observação, Pedro começou a andar, em pés enxutos na água, e a partir do momento, que o vento soprou, em direção a Pedro, ele, sentiu medo, e começou a afundar, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro, e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidastes? Ele viu que Pedro, ia esmorecer, Jesus viu, quando aquele vento soprou, ele teve medo, por que, cada um daqueles que estavam na barca, eram limitados, na fé, no seu lado humano, então, mas nem por isso, Jesus, nunca deixou de amar, seus discípulos, sempre amou, seus discípulos, sempre foi, estar com eles, no momento que eles, os discípulos pensavam, que estavam só, Jesus se apresentava, até eles, então, esse evangelho, é belíssimo, nessa noite de hoje, mostrando, se as ondas do mar da vida, o barco, os quer afundar, não tenhamos medo, porque Jesus, está, conosco, na nossa vida, no nosso coração, então, que a gente, possa ter fé, cada evangelho, é um alerta, é um apoio, que a gente fortalece, são colunas, são colunas vivas, as palavras, são colunas vivas, que nos permanece, de pé, firme e fortes, na nossa missão, então, esse é o evangelho, de hoje, que ele deixa, para cada um de nós, amém, agora, vamos fazer, as orações finais, na terça da legionária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis a súbricas, que a nossa necessidade, vui dirigimos, mas livrados, sim, de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita, Maria Imaculada, Marianeira de todas as graças, rogai por nós, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós, milícia toda do céu, legião dos anjos de Maria, rogai por nós, São João Batista, rogai por nós, São Pedro e São Paulo, rogai por nós, concedendo o Senhor, a nós que militamos, sobre esse andar, da Virgem, aquela plenitude de fé, e voz, e de confiança em Maria, que nos assegure a conquista do mundo, dá-nos uma fé viva, animada pela caridade, que nos leve a praticar as nossas ações, unicamente por amor de vós, e a ver-vos, e a ser vivo sempre o nosso próximo, uma fé firme e abalável como a rocha, que nos conserve calmos e resolutos, no meio das cruzes, e trabalho das excepções da vida, uma fé corajosa, que nos anime a empreender, e prosseguir sem hesitação, grandes coisas, por vossa glória, e pela salvação do próximo, uma fé que seja a coluna de fogo, da nossa legião, que nos guie avante unidos, para acender em todos, a chama do amor divino, iluminar os que estão, nas trevas e sombras da morte, animar os indecisos, restituir a vida aos mortos no pecado, e nos dirige os passos no caminho da paz, de forma que, terminada a batalha da vida, a nossa legião, possa reunir-se a sua perda, no reino de vosso amor e glória, amém. Que as ondas legionárias de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agora, vamos fazer a oração, para pedir a beatificação, do nosso irmão, Frank Duff, fundador da Legião de Maria. Deus Pai, vós inspiraste ao vosso servo Frank Duff, com profundo discernimento, do mistério de vossa igreja, corpo de Cristo do lugar de Maria, Mãe de Jesus nesse mistério, em seu imenso desejo de compartilhar, esse discernimento com outros, e com o filial confiança em Maria, Ele fundou uma legião, para ser o sinal do maternal amor da Virgem pelo mundo, e o medo de enganjar, todos os seus filhos, no trabalho de evangelização da igreja. Nós agradecemos, Pai, pelas graças a Ele concedidas, e pelos benefícios adivindos à igreja, por sua corajosa e adiante fé. Agora, confiadamente, rogamos que, por sua intercessão, nos concedais a graça, que agora vos suplicamos. Humildemente, vos pedimos também que, se de acordo com a vossa vontade, a santidade de sua vida, possa ser reconhecida pela igreja, o mais breve possível, para a glória do vosso nome, é o que vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E o nosso programa vai chegando ao fim, eu quero agradecer a cada um de vocês, que rezou junto conosco, até o presente momento, agradecer aos inscritos do nosso canal, novos inscritos do canal Evangelho do Seu Lá, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe, e que Nossa Senhora, a Nossa Mãe da Graça, abençoe cada um de vocês. Então, fiquem todos com Deus, e salve Maria, nossa alegria. Amém.